Galera, começando mais um vídeo aqui, ó, completo, 2008, por 28 mil reais, o telefone é esse, ó, 2008, de 28 mil reais, por 22 mil e 900, bem bonito, amarelão, 1.r, ali é Zap, 22 mil e 900, você leva esse lindo carro aí, ó, da Fiat. Você vai tirar a foto aí? Tá. Pode abrir aí a porta. Duty Branco, segundo dono. Tá, beleza. Tampado original, poder todo original. Ó, todo originalzinho aí, ó, vidro nas portas. Olha aí o carrinho, show, né? Tá bonito. Metrovisor elétrico, abertura de porta-mala, né? Metrovisor elétrico, abertura de porta-mala, então tá aí. 1.8 potente aqui, Serão Orca. Vamos mostrar o porta-mala aqui, tá? Tem umas coisinhas aí, mas, ó, porta-mala bom. Isso aqui é só, ó, encosto de cabeça dos três ocupantes, isso aí, ó. Bem bacana o carro, hein? Todo costurado branco. Todo costurado branco, então tá aqui, ó. Você leva essa preciosidade aqui por R$ 22.900. É só um Focus aqui, 2011, mecânico, por R$ 29.990. Até aqui de multimídia ele tem, tá aí, ó, bacana, né? Ford Focus, Feirão, ó. Fiatzinho 1 aqui, 2014, único dono por R$ 22.990. É só um telefone. É o Vivace. Olha o Unozinho, quatro portas aqui, ó. Ó, bacana. R$ 25.800,00, você leva esse Uno, né? Peugeot 207, 1.4, por R$ 16.900,00, 2011, ó. Ó, quatro portas, bem bacana, né? Galera, feirão orca aqui, bombando, né? Então tá aqui, ó. Então tá aí o Peugeot 207, completíssimo, bacana, ó. Quatro portas. R$ 16.900,00, você leva ele. 1.4,00, completinho, tá? Olha aqui, galera, ó, R$ 13.900,00, 2009. Esse Fiat, duas portas. Rapaz, tô na orca aqui, mano. Veja um carro aqui pra comprar aqui, não tem nada de custo, né? Olha aí, galera, ó, o Palio aqui, ó, né? Palio Fire, por R$ 25.500,00, 2016. Versão em vidro. Duas portas. Estrada por R$ 36.900,00. R$ 29.900,00, 1.8,00. Pineus novos. Vamos ver o Celta aqui, Celta Vermelho, LS, por R$ 22.000,00, 2003, básico. Golzinho, R$ 21.500,00, R$ 110.000,00, que eu não sou saudades. Quatro portas. G4, G4, G5, né, galera? Olha lá o golzinho aí, ó. Um valor especial. Galera, ó, um golzinho aqui, duas portas. Perão orca. Motor funcionando, né? Perfeito. Golzinho, R$ 19.500,00, base. Um golzinho inteirinho, viu? Bem bacana mesmo. Como que é, Celta Vermelho? Auro. 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 Os clientes aí olhando, né? O carro, galera. Outro gol 1.6 aqui, gente. 2013, 14, por R$ 38.000,00, ó. Quatro portas. É inteiro, viu, esse gozo? Olha o largo por R$ 65.000,00, 2019, 1.3 completo, R$ 65.000,00. Olha aí, gente, o Azira, mais um carrão aí, ó. R$ 63.000,00, 2013, 2013, automático. Esse é carrão luxuoso, carrão doido. Sonata. Sonata, galera, aqui, ó. R$ 63.000,00, 2013, 2014, antena de barbatana. É o Sonata, não o Azira, é bem parecido com o Azira, né? Não parecido, eu tinha filmado o Azira, mas aqui o Sonata, teto solar. Olha por dentro aí. Kit multimídia, completinho de tudo, olha. Passa a marcha ali no volante, né? Pedal shift. Olha, controle de estabilidade, controle de... Tem tudo, esse carro está top. Tem tudo, completão, olha. Black piranha ali. Coscado de três alfantes, cinco de três pontos. Bem bacana. Aqui, chave presencial. Você veja, é fria água. É show, viu? Assinatura de seta de um retrovisor. Rodão, bem lindo. Sonata, bem parecido com o Azira, né, galera? É, da Hyundai também, né? Você leva esse lindo carro aqui por R$ 63.000,00. Mais um golzinho aí, parceirão, dando grau aí no carro mesmo. R$ 11.000,00 você leva esse carro aqui, ó. Baratinho. R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. Telefone, ó. Grau aí, o carro fica até bonito. Sem gemizar, sem gemizar. Deu tempo. É. Mas o carro já está bonito. Então, está aí, ó. Baratinho aí. Você está com R$ 11.000,00, R$ 12.000,00. Olha, está aqui, ó. Está uma ligada. Duas portas. Ó, mais um carrinho aqui em conta. O Palio ELX. Tem tudo isso daí, ó. Por R$ 10.900,00. PVA pago. Quatro portas. Olha aí, bem bacana, viu? Bem bacana mesmo. Um preço especial, hein? Preço especial, meu irmão. Olha aí, galera. Carrinho aqui por um preço só bacana. Direção, roda de ligaria. Revisado. R$ 10.900,00. Com som, R$ 1.999,00, ó. R$ 2.022,00 pago. Do lado daqui, mais um carrinho barato. Encontrei três carros show de bola aqui. Baratinho. Preço bom. R$ 10.900,00 somente. Tem tudo isso daí no carro, ó. R$ 1.98,00, R$ 1.0,00. Duas portas. Aí. Está com R$ 12.000, R$ 15.000,00. Não sabia se ia encontrar um carro nesse valor. Encontrou aqui no Feirão Orca, tá? Aqui, olha. Ok? R$ 10.900,00. Três carros com preços especiais para você aqui no Feirão Orca. Olha a Saveirozinha Cross aqui, olha. Saveiro Cross com preção especial para você aqui, olha. Está vendo o manual. Bem lindona. Vamos negociar. Vamos negociar. Olha. 2011, 2012. Somente R$ 47.000,00. Essa Saveirozinha. Bem conservada. Linda. Capota Marítima. Feirão Orca. Olha o Fiatzinho, galera. R$ 48.900,00. Você leva ele. 1.0 completo. 4 pneus novos. Kit multimídia. Completinho de tudo, olha. É o Quids. Olha esse Polo aí, galera. Mais um Polo aqui, a venda. Cabe o manual. R$ 23.000,00, você leva esse Polo, olha. O telefone está aí. Mais uma picape aqui, por R$ 79.000,00, a diesel. 4x4, manual. É a Range XLT. É o HB20 aqui, galera. R$ 41.900,00. 1.6,00, 2013, 2013. Branco. Super conservado, olha. Pelo tempo desse HB20, olha aí. Olha o Ex-Fort aqui. R$ 2018,00, R$ 82.000,00, por R$ 66.000,00, preço bom. Ela está bem conservada, viu. Nova, semi-nova. Semi-nova EcoSport. Ah, não sei, meu amigo. Preciso vender, nós damos café. Tá bom. R$ 66.900,00, R$ 2018,00, até. Bem lindona aqui. Aí, meu filho. E aí, como é que você está? Tranquilidade. Está comprando ou está vendendo? É, vendendo. É, me vê aí. Você arruma alguém para que eu pagar aí. É o único dono, tá? O único dono. Está do jeito, é originalzinha. Automático, todo original. Tem que fazer, você já está dando um desconto abaixo da tabela. A tabela dela está R$ 75,00, parece. R$ 75,00. E aqui, você está vendendo a R$ 66,00,00. Abaixo da tabela FIP, viu, gente. Preciso dar uma ligadinha 2018, 2019. Então, show de bola. R$ 82,00, a única dona. R$ 82,00, por um soldado, a única dona. Olha, pneu de estepe novo. Bem lindona. Está despreto, também tem que trocar os pneus. Então, galera. Você estava atrás de um EcoSport que inteiríssimo. A única dona, viu. Clometragem baixa, ó. Bem conservadinho. Olha, banca em couro, câmera de ré. Completíssima de tudo. Com todos os controles no volante. Computador de bordo. Perfeito, viu. Esse EcoSport 2018, 2019. Você leva por R$ 66,900,00. Vamos dar uma ligadinha. Aceita a proposta, viu. Uma proposta boa, sem ser uma proposta indecente. Aí, você leva esse carro, viu. Beleza. Então, EcoSport aqui no Feirão. Orca. Show de bola. Mais um carrinho aqui. Os carros chegando aí. Os carros saindo. Muitos carros saindo aqui no Feirão. Orca aqui. De trás do Leonardo da Vinci. De trás do Carrefour. De trás da Leroy Merlin. Então, tá aqui, ó. Essa quantidade de carros aí. É muito carro, gente. Muito carro mesmo, viu. É carro aqui pra caramba, viu. Olha aí, ó. Só carro pra vender aí. Só carro bom de procedência. 2018, tá aí, ó. Então, aqui. Vamos mostrar isso aqui, ó. Comfort Line. É mais um Polo. 2013, 14, 45 mil reais. Branquinho, né. Tá aí, ó. Teto preto. Câmbio manual. 45 mil. Você leva esse Polo. Bem conservado. Olha, mais um carro com preço bom. 27 mil reais. Dutty em branco. 27 mil e 900. 2013, 14, 1.0. PVA pago. 2022. Palhozinho, tá bonito, hein. Bem conservado esse caminho. Tá sendo novo, hein. Mais um carro de 10 mil reais aqui no Feirão. Olha aí. 10 mil e 800 reais. 2003. IP 1.0. Vidro e direção. Tá aí, ó. Tem 15 mil, 10 mil reais. Pega aí e dá pra cair. Desse aí, ó. Mais um com valor bom aqui, né. 27 mil reais. Tem manual. 2012, 13, direção hidráulica. É o Celebration. O Pile Fire. Precinho bom. Agradável. Precinho bom. Quatro portas. Olha o carrão aí. O Centra 2.0 SV. Com 52 mil e 900 reais. Somente 78 mil quilômetros rodados. Cor bonita, viu. Cor bonita. Chave presencial. Cambio automático. Completinho de tudo. Kit multimídia. Esse Centra tá show, hein, gente. Centra tá show. Assinatura de seta no retrovisor. Tá novo os carros, viu. Tá novo. Novo, 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 novo. Completão por 52 mil reais. Olha as portas ali que meteram por dentro. Centra tá inteiro, viu. Completão de tudo. Olha lá. Completão de tudo. Olha, pessoal. O ponto por 32 mil reais. Olha por dentro aí. Cambio automático. 32 mil. Você leva esse ponto. 2013. Olha o golzinho aqui. Golzinho 2012, 2013. 1.0 por 27 mil reais. Golzinho. O cara deu na chave aí. Pegou de primeira, viu. Tá bonito, hein. Motor impecável. Todo lacradinho. 27 mil, 2012, 2013. Você leva esse carro. Aqui, ó. Por dentro. Beleza, gente. 2020. Beleza. 88 mil e 900. Tá novo com o Ford Line. O carro é bom, viu. Tá aí, ó. É o Virtus. Comprado na Saga. 20 de torque automático. Por 88 mil e 900 reais. 2020. Completão de tudo. Lindo o carro. Completíssimo o carro. Tem pedal shift, viu. Passa marcha no volante. Controle de estabilidade é completo. Ar-condicionado digital. Start stop. Cara, completão. Kit multimídia. Tela plana. Black piano ali. Completíssimo esse Virtus, viu. Olha todos os controles aqui na porta. Controle do retrovisor. Carrão tá bonito, hein. Carrão tá bonito aqui, ó. Feirão orca. Tem até o plástico ainda aqui, ó. Tá até com plástico aqui no painel. Cheiroso o carro. Tá com cheiro de novo. Cheiro de novo o carro. Olha aí. Tá vendo, ó. Então tá aí esse Virtus. A cor é bonita. Seta no retrovisor. A corzona é bonita. Show de bola o carro. Vale. O carro vale. O carro tá show. Roda esportiva. Quatro pneus novos. Oitenta e oito mil você leva esse carro. Dois mil e vinte. E um Dai NX35. Dois pontos zero. Por setenta e sete mil e novecentos. Segundo o dono. É a Flex. Completão de tudo. Olha aí. Tem que apresentar automático. Botão de taxa de top. Completão de tudo. O carro tá luxuoso. O banco. É só o Fusquinha aqui que eu tinha mostrado. Tava sem preço. Trinta e cinco mil reais. Você leva esse Fusquinha. Todo originalzinho. 1974. Touring Clube do Brasil. Faz parte do Touring Clube do Brasil de Fusca. Olha. Fusquinha show de bola. Bem bacana. Bem lindo. Olha o banco aí. Todo originalzinho. Placa preta, hein galera. Fusquinha é placa preta. Olha. É placa preta. Ajuda a valorizar o carro. É placa de colecionador. Placa preta, viu. Original. Todo original. É o Fusca com motor 1300. 1974. Interíssimo esse Fusca, hein gente. Olha aí. Fusquinha tá show, hein. Olha as rodas. Show mesmo, né. Olha por dentro dele aí. Super conservado. Super conservado o Fusca. Painel. Touring Clube do Brasil. Para meu amigão aí da Espanha. Honda Civic 2014 LXR. Mais completo. Mais couro. Quatro pneus novos. 86 mil km. Por 67 mil e 900 reais. Olha aí, ó. E os preços dos carros estão baixando, né galera. Baixando mesmo, ó. Carrão desse daí bonito. Completão de tudo. Automático. Quatro pneus novos. Roda de liga leve perfeita. Assinatura certa no retrovisor. Olha o painel dele aí, ó. Bem bacana. Controle de estabilidade. 2.0. É, flexi-on. Comprado na plaza. Bom. Quatro pneus novos. Somente 67 mil e 900 reais. Esse carro. Carro show. Bonito o carrão. Olha aí todos os controles na porta. Ajusto do retrovisor. Aqui no painel. Câmbio automático. Tem muita coisa aqui nesse painel, hein gente. Olha aí o modo econômico de dirigir. Tem ali o piloto automático. É o pedal shift, né. Ali no volante. Passa a marcha no volante. Então tá aí, ó. Todo original. Bancão impecável. Sem nenhum detalhe o banco. O carro tá cheiroso por dentro, viu. Cheirosão, novão. Cheira novo. Tá aí, ó. Então leva esse Honda Civic aí. Meu amigão da Espanha aí. Ok? Honda Civic por 67 mil e 900 reais. E no Feirão Orca 2014. O carro tá impecável. Pessoal, mais um palhozinho aqui, olha. Palho por 15 mil reais. 2001, 2002. Beleza? Quatro portas. Bem bacana. Olha ele aqui. Impecável o carro, hein. Show de bola. Então só no Feirão Orca você encontra carro com esses valores aqui. Limpador, desembaçador traseiro. O carro é bonito, viu. Tá show de bola. 15 mil reais. 15 mil e 900 você leva esse palho. Pessoal, o golzinho aqui, ó. Golzinho, limpador, desembaçador traseiro. Quatro portas. O gol tá bonito. O gol tá conservado. Olha aí, câmbio manual. É o Trend por 25 mil e 900, 2012. Com direção, revisado. Aqui no Feirão Orca. Esse golzinho aí, branco. Então tá aí todos os carros conservados aqui. Carro bacana, quer. Mostrar o golzinho aqui por dentro, ó. 25 mil e 900. É 25 mil e 900. Você leva esse golzinho aí, ó. Inteiríssimo. O carro tá com cheiro de... Cheirinho. Bom dentro, hein. Cheiro de novo. Pineu tudo zero. Tá aqui, ó. Motor enxutinho, viu? Show de bola. Bateria ali, a bateria é boa. Aqui, ó. Trocado correia, tensão, óleo e filtro. Presta atenção. Trocado correia, tensão, óleo e filtro. A manutenção toda ok. Beleza? Tá aí, ó. Golzinho, bateria ali, a bateria é boa. Então tá aqui, você leva esse golzinho por 25 mil e 900. Olha aí, gente, olha. Porta-mala impecável. Bem bacana, viu? Bem conservado. Por dentro aqui, ó. Mostra aqui, ó. Olha o carrinho. Olha o banco. E aqui, ó. Bem conservado o carrinho mesmo. Então, carro show de bola. Esse golzinho aqui no Feirão Orca. Olha, vale a pena, hein? Show. Então, galera, olha o Astra aqui. Eu tive um carro desse. Sempre eu falo que tive um carro. Esse carro é muito bom, esse carro, viu? Aerofólio. Aqui, ó. 31 mil e 900, 2007, SS. Você leva essa belezura de Astra. Olha aí, galera. Olha aí. Olha aqui, carrinho show aí. Roda de liga leve. O meu não tinha teto solar. Esse daqui tem teto solar, viu, gente? É coisa bacana, ó. Maçanetazinha cromada. Olha por dentro aí o banco customizadozinho, viu, ó. Um vermelho e um preto. Bem bacana. Estão mostrando aqui, ó. É o Astra. Se interessar você que tá aí, ó. Na porta tem também um vermelho da mesma cor do banco, né? Vermelho. É o SS, viu, galera? É o Astra SS. Aquela série bem especial, né? Estão mostrando aqui. Teto solar. Aqui também, aqui, cromadozinho, né? Leio fosco. É um cromado fosco. Estão mostrando esse Astra aqui, ó. Então, esse Astra, você leva ele por 31 mil e 900. É 2007. O carro tá bonito, hein? Esportivo. Se eu vender mais barato, eu não acho, não acha, não. Porque ele tá todo revisado. Então, 22 mil aqui, ó. 22 mil, ano 2004, 5, tem manual. 22 mil, coça classic. Motor VHC, coça classic, você leva por esse valor. 22 mil reais. Já vê essa realidade aqui, esse Challenger. O Challenger 2001, 2.2, 16 válvulas completas por 19 mil e 900 reais. GNV, né? Já transformado GNV, esse carro. 2.2, é o Vecta.